Um estudante olha um arco-íris através de um filtro, lâmina de acrílico, né? Então o que é um filtro, pessoal? Um filtro é um bloquinho, né? Pode pensar num filtro como um bloquinho, só que ele é transparente e ele deixa passar só algumas cores, né? Então nesse caso aqui, se é um filtro amarelo, ele só deixa passar a cor amarela, né? Então pode chegar vermelho, verde, azul, amarelo e por aí vai todas as cores e ele só vai deixar passar o amarelo. Então é por isso que ele é chamado de filtro, né? Ele filtra as outras cores. Então o que vai acontecer se você olhar um arco-íris através de um filtro? Você vai ver o arco-íris completo? Não, né? Você não verá o arco-íris? Mentira, porque o amarelo está no arco-íris, né? Você vai ver a faixa amarela do arco-íris? Verdade, né? Você não vai ver as outras, mas você vai ver a amarela. Verá todas as setas amarelas? Falso. E verá apenas as partes alaranjadas? Não. Errado. Beleza?